Se pudéssemos fazer um balanço, hoje, rapidamente, em 2019, nesse primeiro semestre, sobre o que é de fato, ou o que se transformou o rap no Brasil, e por que não no mundo, que conclusões poderíamos tirar com segurança? A primeira, ou principal, conclusão é o rap se tornou uma mercadoria. Certo, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o rap não tem mais preocupação social? Não necessariamente. O rap, por exemplo, pode ter pautas inclusivas e identitárias. Muitos MCs ainda denunciam o racismo, o machismo e a exclusão social e conscientizam a partir de uma determinada perspectiva crítica, que na verdade trata-se de uma episteme pós-moderna, inócua do ponto de vista da superação de tais contradições apontadas por estes mesmos que denunciam. A questão é muito mais profunda. Quer dizer, como o Nays afirma, ele, o rap, morreu? Para alguns ele morreu, para outros está mais vivo que nunca. Tudo no capitalismo não é uma mercadoria? O caminho inexorável de qualquer produção não é tornar-se uma mercadoria, incorporando-se ou forjando sua própria indústria? Se você produz algo, não quer vender e transformar isso em lucro e capital concentrado? Melhorar de vida, pagar suas contas, fazer carreira, ser famoso e ter influência, fazer crescer a cena e ajudar os amigos, etc? Se os seres humanos, o amor, o sexo, as ideias, as drogas, a educação, se tudo isso é uma mercadoria, por que a música ou a arte não seria? Por que os próprios MCs ou grupos não seriam uma mercadoria? Que outro caminho existiria, então, a não ser tornar-se mercadoria e se profissionalizar? Que problema teria se profissionalizar? É mais ou menos como pensar o Estado. Ele é bom, ao mesmo tempo ruim. Necessário, ao mesmo tempo obliterador das liberdades. Mas será que o Estado e o mercado são elementos sem os quais o tal caos ou a desordem imperaria? Existiria apenas um caminho para a emancipação do gênero humano e da arte? É óbvio que não. A questão aqui é que, ao tornar-se em mercadoria, o rap optou por não romper com a ordem capitalista, entendendo que esse agora é o seu lugar, o mercado ou simplesmente a inclusão social. Estar incluído aos modos de produção do capital, dedicar-se a ele, incorporando valores e práticas, justificando e naturalizando tudo o que resulta de tais relações. O rap, na verdade, é um instrumento do capital, ainda que aparentemente dissidente. Ao mesmo tempo em que esse debate guarda uma imensa complexidade entre polêmicas e mais polêmicas que retroalimentam o vazio que se tornou o rap, ele, ao mesmo tempo, pode ter se tornado um lugar comum e os próprios intelectuais podem ter contribuído para isso, de uma forma ou de outra, pois essa simples afirmação, o rap é uma mercadoria, pode explicar ou simplesmente não explicar nada. O fato do rap ter se tornado uma mercadoria valorizada é simplesmente o resultado esperado por boa parte dos grupos e MCs, produtores, DJs, grafiteiros, etc. É uma vitória, digamos. O que existe, de fato, é uma grande confusão e desentendimento. Devemos pensar que o principal elemento desse vazio é o desentendimento generalizado das relações contraditórias entre capital e trabalho. Em outras palavras, não se compreende corretamente a sociedade contemporânea, tampouco a história e o processo necessário até se chegar aqui. Não se compreende os interesses em jogo. O fato é que a esmagadora maioria das pessoas creem que o capitalismo ensina ao problema e sim a forma como os indivíduos estão se portando. Não existiria um outro sistema de organização social. Ou ainda, o problema seria a forma como o Estado vem atendendo ou desatendendo as demandas da sociedade, sempre de forma insuficiente, tornando a vida insuportável. Ou o problema seria o despreparo da polícia. A mercadoria em si não parece ser o problema. A mercantilização da vida, das relações, a competição, não é debate presente quando as contradições sociais são motivo de debate. Tornar-se mercadoria fez o rap ter outras pautas, outras preocupações, outros interesses, outras relações e práticas, outras produções, estéticas, abordagens, outros temas, outros públicos ou consumidores, outra postura e discurso, outra política. O rap não só se adaptou, ele se converteu. Ao mesmo tempo, ele criou um novo lugar que ele cabe perfeitamente, o lugar da crítica liberal democrática arrefecida. Por isso não é nada anormal, por exemplo, ter MCs de direita que apoiam golpes de Estado e o fascismo. Mas são MCs, estão lá e conquistaram seu lugar graças ao seu esforço magnânimo. O fascismo em si não é um problema para o rap. Ele não exclui fascistas. Ele incorpora, aceita e administra.